Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo Desta vez estou aqui para mais um combate Cuspo contra Sardog E vamos ver quem ganha Ah é tu que andas a voar, ele está ali Eu ando a voar Ai a joga acertei uma, ai acertei um pro Por a informação de vocês O Sardog e o Frank está aqui Pois, e o Cuspo também, só que ele não pode falar Para nós em microfone Cuspo está no mu... Ai o gajo já está a mudar de monte Ah, vai-te perdendo de monte Troca de monte Olha, acertei outra vez Está com o Nogue E o Cus parece um Super Spiner Um Super Sniper Super Sniper, Spiner Ah agora enganei-me, estou habituado a dizer Spider Oh porra, agora virei-me perdido de vista Oh, agora alguém está me chateando no Skype É o Flash Ok, então diz que eu digo que sim que pode Não digo nada E estou de volta E Ender Peerals Uh oh Uh oh Uh oh Pronto Where are you? Oh fuck fuck Não, pronto Fuck 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 Ender Peerals Fuck Mindy Ah caralho Pá Eeeeh Prates Eeeeh Festa o caraças pá É pois Miguel Mete lá o tempo E... Ah está mais Tá...